Oi gente, tudo bem? Hoje eu selecionei um tema muito legal que muita gente já me perguntou nas nossas redes aqui e recentemente eu tive uma pergunta lá no Instagram, aliás, se você não segue a gente no Instagram, vai lá, instagram.com, vamosablarespanhol, tem muita dica bacana lá, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas eu recebi uma pergunta recentemente no Instagram, perguntando sobre os usos do verbo haver. A ver, você já conhece esse verbo, o verbo haver, que é o nosso haver do português? Como é que eu uso ele, em quais ocasiões eu posso utilizar o verbo haver e como conjugá-lo, né? Vamos lá, fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa aí sobre o verbo haver. E então, vamos a falar espanhol? Muito bem, pessoal, o verbo haver, ele tem alguns usos diferentes do português, porque na verdade no português a gente usa em poucas ocasiões o verbo haver, a gente nem sabe conjugar ele direito, mas no espanhol a gente tem um pouco mais de uso sobre ele. Eu vou trazer aqui três usos principais do verbo haver, que é onde a gente mais vê ele. Em primeiro lugar, é o uso do verbo haver no lugar do verbo ter, que a gente usaria no português. Normalmente a gente usa várias vezes no português o verbo ter no sentido de existência. Então, por exemplo, eu te pergunto assim, tem alguma padaria aqui perto? Tem alguma padaria aqui perto? Eu estou usando o verbo ter para falar de existência, para saber se existe, se há uma padaria perto aqui da minha casa, né? No espanhol, não é usual a gente utilizar o verbo tener para falar isso. Não, não hablaríamos. Hablaríamos hay una panadería aquí cerca. Hay. Então eu estou usando o verbo haber na sua forma impessoal, que esse também é uma coisa diferente aí do português. O verbo haber tem essa forma impessoal. Eu não estou conjugando ele, esse verbo, para nenhuma pessoa, não é jo, tu, ele, não é nada. Ele está conjugado numa forma impessoal. Hay. Vou escrever H-A-Y, não H-A-Y. Há aí, uma panaderia que cerca. Então, assim eu utilizaria para qualquer frase nesse sentido de existência. Então, vocês... Há muita gente no metrô. Tem muita gente no metrô. Então, em todos esses contextos aí de existência, eu vou utilizar o verbo haver nessa conjugação. Há aí. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês do uso do verbo haver é quando a gente quer dar um conselho, ou uma ordem, ou uma instrução. A gente muitas vezes, nessas situações também no português, a gente utiliza o verbo ter e queremos trazer isso para o espanhol. Então, por exemplo, eu posso falar assim, para você falar espanhol, tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Eu não falaria esse tem que estudiar mucho, tienes que estudiar mucho, não. Eu vou usar aqui também o verbo haver da mesma maneira impersonal que eu falei no exemplo passado. Então, hay que estudiar mucho. Para falar espanhol, hay que estudiar mucho. Então, eu estou falando há que se estudar muito. De maneira bastante formal seria isso para a gente, né? Do verbo haver. Mas o espanhol é bastante comum, todo mundo fala dessa forma. Hay que estudiar mucho, não. Às vezes eu posso falar também numa negação. Não tem que fazer isso, né? E aí eu poderia trazer também um exemplo no hay que. No hay que hacer tal cosa. E aí eu estou também trazendo não tem que fazer, nesse modo de instrução e de conselho. No hay que ou hay que hacer alguna cosa. Então, a estrutura fica hay que e aí um verbo no infinitivo. Hay que estudiar ou no hay que trabajar, por exemplo. Dessa forma aí. E o terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês é o uso do verbo haver nas formas passadas, nas conjugações do pretérito no espanhol. Para deixar bem claro, essas duas conjugações que eu vou trazer para vocês é um uso bastante espanhol, da Espanha mesmo, tá? Não é comum você ouvir essa conjugação nos países da América Latina, tá? Da Sudamérica, não. Não se olha tanto. Nos países da América Latina a gente usa o pretérito indefinido, o pretérito simples mesmo. Então, yo comi, yo hablé, seria assim. Pero en Espanha se hablaria yo he comido, yo he hablado, no? E esse e é o verbo haver. Olha só. Então, aí é importante a gente entender um pouquinho mais a conjugação do verbo haver. Esse pretérito, a gente chama ele de pretérito compuesto, o pretérito perfeito também. E ele é utilizado com o verbo haver no presente e o participio do verbo da ação, que eu estou querendo dizer mesmo. Então, as conjugações seriam yo he hablado, yo, tu has hablado, el ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado e ellos han hablado. Então, vale a pena dar uma olhadinha, buscar um dicionário, verificar a conjugação do verbo haver certinho aí, mas basicamente é isso. A gente conjuga o verbo haver no presente e coloca o participio do verbo da ação que eu quero dizer pra falar aí de passado, tá? Esse passado é normalmente um passado recente, não muito distante, mas que fique bem claro que é bem mais usual na Europa, tá bom? Na Espanha. Então, vocês, yo he hablado, que é a mesma coisa que yo hablé, tá aí? Mas é um dos usos aí, um dos usos do verbo haver. E aí, o outro exemplo de conjugação também no passado é a mesma coisa, só que é o verbo que a gente chama de plusquamperfecto. Que é isso? Também, também é um verbo composto, como o yo he hablado, mas eu estou falando de um passado mais distante. A gente costuma comparar ele com o passado mais que perfeito nosso, do português. Então, por exemplo, yo había hablado, que mais uma vez, gente, em português, muitas das vezes, a gente utiliza de uma maneira informal o verbo ter. Novamente, eu falaria, eu tinha falado, né? E ao invés de eu dizer, eu tinha, yo tenía hablado, yo diria, yo había hablado. E aí, de novo, é o verbo haber, mas agora conjugado no pretérito imperfeito, com o outro verbo no participio aí. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido bem. Se ainda ficou alguma dúvida, coloca um comentário aqui pra gente poder conversar, tirar suas dúvidas. Divulga pra mais gente aí que costuma ter essa dúvida também, que já tenha comentado contigo. Curte o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito. E manda mais sugestões aí pra gente fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, um besito e hasta luego! Tchau, tchau!